Os Estados Unidos, o Reino Unido e a Austrália estão aumentando suas capacidades de defesa contra a China. As três potências planejam trabalhar juntas no desenvolvimento de mísseis hipersônicos. Detalhes a seguir. Estados Unidos, Reino Unido e Austrália estão aprimorando o seu pacto de segurança. Os países dizem que estão desenvolvendo um sistema de armas hipersônicas que são críticas para os combates modernos. Estamos trabalhando juntos, os melhores tecnólogos, a melhor indústria de defesa, os melhores de nossas forças de defesa, para garantir que todas as nossas capacidades sejam aprimoradas. O anúncio veio meses depois da China fazer testes com armas hipersônicas, armas que podem ser uma ameaça para a América. O primeiro-ministro da Austrália destaca a urgência. O principal objetivo é garantir que tenhamos essa capacidade o mais rápido possível e que esteja na sua melhor forma possível para trabalhar com nossos aliados. Ele diz que armas hipersônicas são uma parte importante para os combates futuros. Essa é uma das tecnologias de combate mais importantes para o futuro. E as capacidades de ataque a longo alcance são uma parte crítica do sistema de defesa e do plano estratégico da Austrália. A Austrália quer reforçar sua capacidade de ataque de longo alcance porque o país está cada vez mais preocupado com a expansão militar da China. Em novembro passado, após a notícia de que a China está expandindo rapidamente suas ogivas nucleares, o ministro da Defesa da Austrália alertou que todas as grandes cidades da Austrália, incluindo Hobart, estão no alcance dos mísseis chineses. Só um mês antes do aviso da Austrália, o teste de armas hipersônicas na China disparou alarmes no Pentágono. O principal general da América, Mark Milley, classificou a situação como muito preocupante. Milley também ressaltou que os testes da China estão perto de um ponto de virada crítico, acrescentando que eles têm toda a nossa atenção. E como o sistema de armas hipersônicas poderia deixar a América vulnerável? Significa que você lança uma arma nuclear ou qualquer tipo de arma para a órbita, ele fica lá e você manda ela vir e destruir alguma coisa. Ela pode vir de qualquer direção, então defesas de mísseis ou preparações não funcionam contra isso, porque praticamente não há tempo de resposta. É uma arma de choque. Os Estados Unidos não são os únicos preocupados. Antes de anunciar o desenvolvimento de armas hipersônicas, a Austrália disse que investiria mais de 2 bilhões de dólares para atualizar seus mísseis. Seu ministro da Defesa disse que há uma possibilidade de conflito na região dentro de alguns anos, acrescentando que a Austrália deve ser realista quanto a essa ameaça. Políticos, influenciadores e produtores de conteúdo têm lidado com censura, desmonetização e corte de alcance em diferentes plataformas. A NTD brasileira não é exceção. Agora nos somamos a tantos outros grandes canais e produtores brasileiros no Getter. Nos siga por lá, para que, sem importar o que aconteça aqui, você se mantenha em contato com uma fonte de jornalismo honesto. Obrigada por assistir e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho